Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. É, vocês gostaram muito dos vídeos de speedruns aqui do canal, então a gente vai inaugurar aqui mais um vídeozinho, olha que incrível para vocês. Hoje a gente vai falar daqueles caras do nível Chuck Norris, ou pelo menos no nível asiático de ser, é quase a mesma coisa, é parecido. É meu peixe, hoje a gente vai falar aqui de jogadores ali que fizeram coisas absurdas em speedruns e recordes que possivelmente nunca serão quebrados. Ou se forem quebrados um dia, vai demorar um bom tempo e vai ter que surgir um novo messias, um novo Chuck Norris para conseguir fazer tal feito. Então hoje nós falaremos aqui meus jovens de speedruns que jamais talvez serão vencidas um dia. Se preparem para ver verdadeiras coisas estranhas e verdadeiros mitos também, nesse vídeo aqui então deixa seu like, não se esquece, se inscreve aqui no canal aqui embaixo, leva apenas alguns segundos. Para acompanhar sempre os conteúdos novos aqui do nosso channel e vambora para o vídeo. Super Mario Bros. do Nintendinho. O jogo aí saiu desde 1985 e até os dias de hoje a galera está lá matutando nos speedruns da vida. Mario Bros. é quase um jogo atemporal, velho. Você vai estar, sei lá, daqui 100 anos vendo o Brasil sendo Hexa pela primeira vez e ainda a galera fazendo speedrun de Mario, tá ligado? Então é um jogo que é muito jogado. E claro, muitos recordes aí foram quebrados, mas existem alguns que são quase perfeitos e que parece que já é impossível melhorar nesse tempo, sério. Bem, ultimamente os recordes de Super Mario se resolvem a simplesmente quem consegue descer pelo menos um milésimo de segundo dessa bagaça. Porque sim, os recordes estão em torno de 4 minutos e 55 segundos e os milésimos quebrados aí. E você olha e você fala, mano, como assim já zero um Mario em 4 minutos já é absurdo o suficiente? Mas, acontece que pra fazer esses recordes aí, claro, acontecem várias e inúmeras espécies de bugs e glitches que eles conseguem explorar no jogo. A gente tem um recorde mundial que foi batido já há uns nove meses aí, que é nada mais nada menos que 4 minutos e 55 segundos e 796 milésimos. E acredita-se que essa é basicamente a speedrun perfeita, porque não tem mais como. É uma speedrun que a gente pode falar que não tem mais erros, o cara não errou em nada e conseguiu bater esse recorde absurdo. Por enquanto, então, parece que isso aqui nunca vai ser vencido. E cara, é muito louco, porque eles levam às vezes mais de 6 mil tentativas até conseguir. Porque, como é um recorde perfeito, se você faz alguma coisinha que já não deu muito certo, você simplesmente vai reiniciar tudo de novo pra começar lá do início. É muito louco. E aí esses caras aí simplesmente têm várias técnicas, cara. Se você for parar pra ver cada técnica que esses caras fazem, é absurdo. É no nível sinistro de você ganhar um frame a mais e você tá em vantagem. Então tem alguns momentos que o Mario tem que pular na parede ali do cano pra poder conseguir passar por cima. E cara, isso daí requer uma precisão, um acerto de teclas certíssimo num pontinho certinho de onde você vai pular ali no chãozinho do Mario, mano. É muito cálculos de japa isso aqui, é muito louco. Inclusive, existem outras técnicas, por exemplo, de começar a fase pulando com o Mario que você ganha mais tempo. E são, sério, muito coisinhas poucas ali que se não for feito em milésimos de segundo certinho, é o suficiente pra perder, sei lá, um milissegundo que já pode arruinar você tentar fazer o recorde. Então é um dos recordes mais difíceis hoje pra bater porque simplesmente eu acho que não dá mais pra bater. Os caras já fizeram o máximo que podia e acertaram milimetricamente cada framezinho, cada pixel do Mario ali pra poder realizar esse recorde maluco. É doideira, véi. Os caras são muito loucos. Ok, existem recordes ali que a gente vê por um contador. O cara coloca um contadorzinho lá do lado, né? E ali você vai vendo recorde o tempo que o cara tá fazendo pra zerar determinado jogo. Porém, existem outros jogos que dão o seu próprio counter, o seu próprio contador. E existem recordes baseados nesse contador. Um desses recordes é baseado no contador do Pokémon Yellow, o jogo te dá quanto tempo de jogo que você tem lá jogando. Só que acontece que existe um glitch, um bug que você faz no Pokémon Yellow, que simplesmente você zera ele com zero segundos. Então, vocês já notaram, né? Não dá pra você zerar mais rápido que zero segundos. Sei lá, se é um viajante do tempo, mano, não tem como. Acontece que esse bug consiste, antes mesmo de você sair da casa lá, você faz umas paradas muito loucas que eu não sei explicar realmente. Porque eu nem arrisco a tentar isso aqui, porque pra mim nem vale a pena. Mas, acontece que os caras, eles pegam lá o jogo, eles fazem uma parada de acertar um determinado momento. Eles saem do jogo e voltam, e quando volta o jogo tá bugado. E aí eles conseguem mexer no menu todo bugado lá. E mexendo nesse menu totalmente bugado, eles vão no caminho certinho lá e ativam o itemzinho e beleza. E quando tu sai da sua casa ali, que você vai começar a sua incrível jornada Pokémon, você vai teleportar pro Hall da Fama, que é o final do jogo. Como se você tivesse passado toda a Elite 4 e chegou lá no finalzinho e simplesmente você zerou o jogo em zero segundos, sem Pokémon, sem falar com ninguém, basicamente. E, nossa, é estranho demais isso, imagina. Você nasce e quando você olha, você já tá com 90 anos, mano. É quase isso aí. E os caras zeraram em zero segundos e é um recorde impossível de bater e... Tá entre nós. É meio sem graça, né? Eu acho, eu acho. Bem, eu sei que isso aqui já apareceu mais ou menos em um vídeo meu aqui um tempo atrás, mas, mano, esse recorde, ele é tão sinistro que eu não vejo ele ser batido não por um bom tempo, porque é algo muito peculiar de se fazer. E, cara, isso aí é coisa de alienígena pra mim, ó. É muito louco. É muito louco mesmo. Você já deve ter jogado Mega Man, você sabe que Mega Man não é um jogo muito fácil, muito simples de se jogar. Mas teve um cara que teve a audácia maldita de jogar o jogo em 300%. Aí você me pergunta, pô, se você zerar o jogo todo, é 100%. Então o cara zerou, fez o Speed Roses zerando o jogo três vezes, né, Abys? Então, meu amigo, não. Ele zerou o Mega Man X, X2 e X3 ao mesmo maldito tempo, usando o mesmo controle. Ele não usou três controles e foi jogando, tocando piano e pegando todos os controles. Ele não, ele mapeou todos os controles e ia jogando ao mesmo tempo. Então, cara, você consegue ver o cara enfrentar dois chefes ao mesmo tempo e nesse mesmo tempo ele tá com o terceiro jogo ali passando da fase matando os inimigos. Cara, é muito surreal isso. É um dos recordes mais absurdos, mais ninja dos videojogos na minha vida que eu já vi. E esse cara merece 55 aplausos de pé, velho, porque esse cara é muito bom. E ele conseguir zerar isso ainda num bom tempo, que é de 43 minutos, cara, torna surreal, velho, muito surreal e muito bem executado. Vai, ó, esse cara aí... Ele deve estar no Guinness, velho, não é possível. Senão eu vou mandar um e-mail pra lá. Bem, Diablo 2 já não é um jogo muito rápido de se zerar, né, visto que é um jogo bem grande e ainda mais com muitas coisas pra se fazer. Mas o jogo é zerado no recorde mundial por 1 hora e 42, o que é um tempo razoavelmente bom. Mas existem umas pessoas ali que zeraram o jogo simplesmente em 2 horas e 43 minutos. Mas tá, isso daí é maior que o recorde mundial. Eu sei, mano, mas os caras zeraram numa categoria do speedrun que se chama pacifista, que é uma categoria que consiste em você zerar o Diablo sem matar os inimigos diretamente. Sim, você precisa matar os inimigos no jogo pra poder passar. Mas você não pode fazer isso de forma direta. Então você não pode chegar e dar uma espadada na cabeça do capeta. Não, você tem que fazer isso de uma forma mais criativa. Então as regras são bem claras. Você pode usar basicamente, são 3 itens. Que são os espinhos, Iron Maiden e Spirits of Borbs. Essas skills aí permitem, né, quando o inimigo atacar você, ele vai tomar dano. Então você meio que vira um saco de pancada só que com espinhos. Então o inimigo vai te batendo, ele vai tomando dano. E simplesmente você vai passando do jogo desta forma. Aí, né, meus amigos, é você zerar no modo pacifista. Você não pode fazer nada além disso. Você não pode, por exemplo, usar summons pra atacar por você. Tá contra as regras. É simplesmente quase uso exclusivo dessas 3 magias aí. Que vão simplesmente fazer o inimigo se machucar ou te atacar. Que tecnicamente não é culpa sua. Eles estão se machucando por livre e espontânea vontade. Então entra no modo pacifista aí, que é bem louco. E 2 horas é um tempo bem incrível de se fazer. Quando essa categoria foi inaugurada, o cara levou 7 horas. Mas os caras conseguiram otimizar aí e diminuindo pra 2, que é muito da hora mesmo. Sim, o cara lá do Mega Man é um cara rabão mesmo, né? Mas existem outros caras que são tão bons quantos. Embora ainda ache o Mega Man mais difícil. Cara, eu não sei qual é o mais difícil, velho. Ô decisão. Por que isso aqui é hardcore demais? O cara zerou Super Mario World em 23 minutos. Mas ele estava usando uma pequena venda. Ele não estava enxergando nada do jogo. O cara simplesmente sabia de cor e salteado cada ponto, cada momento de pular. Cada inimigo vindo em sua direção. Tudo friamente calculado. O cara sabe tudo do jogo. O cara deve ter jogado o Mario mais de mil vezes pra fazer isso. Porque não é possível. Não dá, cara. O cara passa tudo e você vê que é incrível. O cara realmente sabe o que está fazendo. Sim, acontece algumas vezes que ele erra e acaba morrendo. Acontece. Mas, pô, cara. O cara está vendado. Qual foi? 23 minutos pra um cara jogando vendado. Isso é muito épico. E é um recorde absurdamente ótimo. E, cara, com certeza o tempo que ele faz ainda, que é o de 23 minutos, é um tempo digno de aplausos de pé também. Junto com o cara do Mega Man. Acho que deviam pegar esses dois caras e fazer uma estátua de ouro e colocar no meio do centro da cidade. Porque os caras são muito bons. E esses caras merecem, na minha opinião, mais reconhecimento. Esses caras quase não são falados. Pouca gente conhece realmente o nome desses caras. E eles são verdadeiros mitos dos videogames. Que é sinistro demais. E, bem, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários a sugestão de alguns vídeos de Speedrun que vocês queiram ver. Que eu posso trazer mais vídeos sobre isso, ok? Que eu sei que vocês estão gostando bastante. Então, deixe aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal. se você ainda não se inscreveu. E é nóis. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e abraço. E fui.